A Fundação Cultural de Sara e a Galeria de Arte Caio Borges abriram ontem mais uma exposição que faz parte do projeto Ação Integrada à Arte e Cultura. Dessa vez, a artista é a Luana dos Santos Joaquim, que traz os trabalhos sobre a temática Entre Lápis e Pincéis. Estamos conectados com a curadora da galeria, Lucena Jeremias. Deixa eu voltar aqui e chegar pertinho dela. Olá, muito boa tarde. Seja bem-vinda a ver mais. Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo ótimo, Lu. Agora conta para a gente o que as pessoas vão encontrar na exposição. Gisele, primeiro, muito obrigada pela oportunidade, pelo convite da NDTV, do teu programa Ver Mais. Para nós é uma honra poder estar divulgando a cultura e a arte de Sara. A ação integrada é uma parceria entre a Galeria Municipal de Arte de Sara e a Fundação Cultural de Sara, que é presidida pela Mila Sequinel. Então, em nome da nossa prefeita, da Alvânia Cardoso, do nosso vice-prefeito, Jandir Sorato, e em nome de Mila Sequinel, que preside a Fundação Cultural, eu te agradeço e aproveito para convidar as pessoas, o público em geral, para vir visitar o nosso espaço, né, que está agora também com a exposição da Luana Joaquim. Nós temos umas imagens ali, então acho que o pessoal vai poder encontrar telas, pinturas, aí, ó. O pessoal pode fazer um passeio, né, mas o legal é ir ao vivo, né? São pinturas maravilhosas, né, Lu? São. A Luana trabalha com artes sacras, e ela cedeu essas, são dez obras dela, que estão em exposição a partir de ontem, e vai ficar até sexta-feira, em exposição aqui na Galeria de Arte Caio Borges. Qual é o horário de visitação, para as pessoas poderem prestigiar a nossa arte? A nossa arte, que lindo isso, né, Gigi? A nossa arte, isso mesmo. A galeria, ela fica aberta todas as tardes, para visitação pública, das 13 às 17 horas. Isso é muito bom. É, e caso precisem de visitar em um outro momento, como de manhã ou à noite, porque tem grupos que não podem vir nesse momento, né? Então, com o agendamento, eu me disponho a abrir a galeria no período matutino, e também no período noturno, mas com o agendamento. Legal, né, gente? É uma oportunidade para vocês aí de casa, né, que falam assim, ah, gente, a gente não tem cultura. Tem sim, tem muita, muita. E você vê aqui, na NDTV. Ô, Lu, esses artistas do projeto, eles são todos de Sara? Nesse momento, sim, mas não exclusivamente. Para a ação integrada da Fundação, nós escolhemos, convidamos alguns artistas, mas nós já fizemos outros eventos que vieram artistas dos municípios vizinhos. Inclusive um de São Paulo, que está residindo em Triciúma, que é o Dudu Rodrigues, também já esteve conosco. em um outro momento, numa ação integrada que foi feita em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Então, assim, o nosso espaço de arte, ele preza pela democratização e pela inclusão de novos talentos e de artistas que já estão com seu trabalho em andamento. Não é exclusivo para artistas de Sara, mas neste projeto da Fundação, nós contemplamos os artistas daqui. Claro, claro. Isso é muito importante. A primeira... Não, não, sim, isso é muito importante, né, Lu? Porque, quer dizer, vocês estão dando esse espaço, né, que é tão nobre, né, e valorizando, claro, voltando, né, a nossa cultura aqui, de pessoas daqui. Ô, Lu, que tela linda está atrás de você? Fiquei curiosa, é um quadro? É uma tela de Caio Borges. Nós temos aqui 162 obras do Caio Borges, entre telas e esculturas, que ele fez uma doação gratuita para o nosso município. E que todo esse acervo hoje pertence ao patrimônio cultural da cidade. Ótimo. Lu, então, só para reforçar o convite, é até o próximo sábado ou domingo, essa exposição que vocês inauguraram na segunda. E o próximo projeto, qual será? Então, esse projeto, Ação Integrada à Arte e Cultura, ele começou em junho e vai até setembro. A primeira etapa, nós nomeamos como Artistas do Futuro. Sim. E vieram três adolescentes, de 13, 14, 15 anos, que já estão pintando e colocaram as suas telas aqui para a exposição. Que demais. Agora, em julho, é da Luana, da Luana Joaquim, que já iniciou, né, que vai ficar conosco até sexta. E, julho, em agosto, nós temos a Gisele Daminelli. Tá. Que já tem o trabalho reconhecido em todo o Brasil. E, em setembro, nós vamos ter as etnias. Ai, que legal. Vamos contemplar algumas etnias, polonesa, italiana, floriana e afro. Demais. E, junto, vamos ter também a exposição de Adriana Colli, que é uma servidora nossa aqui do Paço Municipal. Muito bom, Lu. Da Shelby, a casa grande. Demais. É que trabalha com grafite e papel, lindamente. Lu, nós vamos voltar a conversar sobre isso. Nosso tempo acabou, infelizmente. Volte sempre. Beijo no seu coração, tá bom? Tchau, tchau. Beijo. Foi um prazer conversar contigo. Gratidão. Gratidão, querida. Demais, pessoal. Ai, viu? A cultura você vê aqui na NDTV. A gente, claro, vai sempre estar acompanhando, tá bom?